Ao todo, 293 candidatos aprovados nos concursos de 2008, 2010 e 2011 estão sendo chamados. Os convocados vão assumir cargos em diversas áreas, como saúde, serviços gerais, segurança e engenharia. Os convocados têm um prazo de 30 dias para comparecer aqui na Fundação Municipal de Saúde com os principais documentos. Eles vão assumir as funções imediatamente, substituindo os servidores terceirizados. Em abril de 2010 para cá, foram já convocados 2.840, sem somar esse que nós estamos convocando agora. Eu quero até o final do ano estar com essa estrutura toda modificada para atender as recomendações legais. Mais de 30% dos aprovados compareceram hoje à Fundação Municipal de Saúde. Andréa estava na lista. Desempregada há três anos, fez em 2011 o concurso para técnica e enfermagem. Agora, comemora o novo emprego. Estava esperando e estou realmente muito feliz pela convocação.